Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer a resenha pra vocês dos batons líquidos mate da linha 24 horas da Max Love. Então se você já gosta de resenha, já clica no gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora lá! Os batons são esses aqui, eles vêm nesta embalagem aqui ó, quadradinha, bem bonita, moderna, achei bem legal a embalagem. Você consegue ver a cor do batom porque ela é transparente ó, então dá pra ver a cor. E eles vêm nessa caixinha aqui, que tá escrito não transfere e vem 4ml de produto. A marca diz que é um batom com textura suave, cremosa, que não transfere, não borra e não sai. Foi disponibilizado no mercado 12 tons dessas cores aqui, das 12 eu tenho 4. Eu vou passar uma delas e depois vou mostrar as outras aqui pra vocês. Eu vou passar essa aqui, que é a número 6. Que aqui vocês conseguem ver que é um nudezinho com um fundo meio roxo, um fundo meio acinzentado. A pigmentação deles é bem boa, vocês viram que eu passei uma camada, já ficou uniforme. Essa cor aqui não mancha, essa aqui é a cor 06. Não é uma cor que mancha, esse aqui eu não senti dificuldade em passar, uma das outras cores eu já sinto. Eles têm uma textura um pouco mais líquida, que é uma textura que eu gosto em batom, eu prefiro ele mais líquido do que ele muito cremoso. Tem um cheiro bem típico dos produtos da Max Love. É um cheiro doce, tipo um cheiro de babalu, assim. Só que é um cheiro que eu não gosto. Mas eu apliquei aqui e eu não senti o cheiro depois de seco, sabe? Eu não tô sentindo, é um produto que tá bem abaixo aqui do nariz. E eu não fico sentindo o cheiro. Então por isso não tem problema, é um cheiro bem de aplicação mesmo, assim. Não é um cheiro que você vai ficar sentindo depois. O aplicador é assim, ó, de gloss, mas ele é bem chafradinho, acho que vocês conseguem ver, ó. Ele tem um corte bem na diagonal, que é um corte bem preciso e bem bom. Aproximar aqui pra vocês verem as cores, ó, eu passei ela aqui. Essa é a 06, essa aqui é a 02, essa aqui é a 21. E o vermelho é o 26, ó. Eles são bem bonitas as cores. E esse é o que eu tô aqui, esse aqui, ó. Vocês podem ver que aqui ele tá levemente mais clarinho do que nos lábios. Esses três aqui, nenhum deles manchou na hora de aplicar. O vermelho já mancha, o vermelho já é mais difícil, ele dá uma manchadinha. Valores desse batom é de R$12 a R$15, de R$10 a R$15, depende muito da loja onde você compra. Agora, o que pesa mesmo, que eu achei que pesou bastante, foi a marca mencionar que o produto não sai, que o produto dura 24 horas. E eles colocaram aqui 24 horas. Você entende que o negócio vai durar muito tempo, vai durar 24 horas. E ele não dura tudo isso não, gente. Se você ficar assim, só tomando uma aguinha e deu, beleza, ele vai durar. Mas qualquer coisa que você for comer, independente do negócio, seja gorduroso ou não, ele sai. Ele sai aqui, ó, no meio e fica bem feio, tipo, ele sai bastante aqui. Então, ele não dura tanto assim, mas as cores são bonitas, a textura é boa. Eu achei ele bem legal. Mas ele fica sequinho, ele demora um pouquinho, não é aquele batom que vai demorar tipo meia hora pra secar. Aqui, vocês estão vendo, ele já tá seco e tal, tá tranquilo. Ele é bem confortável, aquele batom que você passa. Você não fica sentindo assim, nossa, estou com um batom mate esturricado na boca. Não. Ele é confortável. O batom que você fecha a boca fica grudando, né? Esse aqui não gruda. Esses foram os primeiros batons da marca que eu testei, mas eu achei, assim, bem legal a qualidade. Só acho que eles pecaram em colocar que não sai e colocar esse 24 horas na embalagem, porque você vai comprar, você vai ter aquela ilusão de que ele vai durar muito. E eu tenho outros batons que duram mais. Por exemplo, a linha da Bruna Tavares dura bem mais. Quem se berenice dura bem mais. Então, assim, tem que ter um pouquinho de cuidado nisso, né? Porque a gente fica meio decepcionado, às vezes, no comprar o produto, que tem aquela super divulgação de alguma coisa que nem escrever não sai. Aqui escrito, ó, não transfere. E ele vai transferir, sim. Se você for comer alguma coisa, ele vai começar meio que a amolecer. Se você for tomando bastante líquido, um líquido quente, por exemplo, ele vai dar aquela amolecida no batom e vai transferir, sim. Não é aquela transferência enorme, mas vai transferir. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aí se vocês já testaram algum desses batons da marca. O que vocês acharam. Se pra vocês durou. Pra mim, não durou 24 horas. Claro que eu não fiquei 24 horas com o batom. Mas não teve essa duração enorme assim, não. Então, é isso. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. E tchau!